Fala, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemático e vamos a mais uma resolução de questão da ESA que fala assim. Em uma organização militar, existe um grupo com oito militares, sendo quatro militares do segmento masculino e quatro militares do segmento feminino. Desse grupo, o comando decidiu escolher três militares para realizar o estágio de operações do Pantanal. Qual a probabilidade de exatamente um militar do segmento masculino ter sido escolhido? Então, galera, é uma questão de probabilidade. Probabilidade vai ser o total de casos favoráveis dividido pelo total de casos possíveis. Perfeito? Então, olha só. Total de casos favoráveis. Aí, galera, como você vai escolher pessoas para uma comissão, para uma missão e a ordem da escolha não importa, você tem um problema de combinação justamente para montar a quantidade de casos favoráveis e também a quantidade de casos possíveis. Os casos possíveis vão ser da seguinte forma. Você vai ter oito pessoas e três vagas. Então, isso vai ser oito fatorial dividido por três fatorial vezes oito menos três, cinco fatorial. Para quem não lembra, quando você tem combinação de NPAP, você tem N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P em fatorial. Perfeito? Então, agora, rapaziada, continua nessa continha aqui. Eu vou ter oito fatorial, vou expandir. Oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco no fatorial, dividido por três fatorial vezes cinco fatorial. Você divide cinco fatorial, cinco fatorial, seis dividido por três, isso aqui vai dar um. Então, você tem oito vezes sete, que dá quanto? Cinquenta e seis. Então, qual é o total de casos possíveis? Cinquenta e seis. Agora, basta saber a quantidade de casos que são favoráveis, certo? Então, eu preciso saber o seguinte. Escolhas do masculino vão ser como? Vão ser uma combinação de quatro, um a um, certo? Quatro, um a um, galera, toda vez que você tem uma combinação onde o P é igual a um, você já sabe que o resultado dessa combinação é igual a N. Então, combinação quatro, um a um é igual a quatro. E agora, do feminino, você tem quatro das militares para preencherem duas vagas. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui quatro fatorial dividido por dois fatorial, dois fatorial, certo? Multiplicando. E esse quatro fatorial aqui eu posso expandir como quatro vezes três vezes dois fatorial dividido por dois vezes dois fatorial. Porque, afinal de contas, quando você tem dois fatorial, a resposta é dois, né? Então, dividir dois fatorial com dois fatorial, quatro com dois, isso aqui vai dar dois. E dois vezes três vai dar seis, beleza? Então, quais são os casos favoráveis? Você escolhe lá um entre os quatro do segmento masculino. E aqui, rapaziada, você tem seis possibilidades para fazer a escolha do segmento feminino. Então, fica quatro vezes seis, que vai dar quanto? Vinte e quatro. Dividido por cinquenta e seis. E agora, basta você simplificar numerador e denominador por oito. Vinte e quatro dividido por oito dá três. E cinquenta e seis dividido por oito dá sete. E aí, você tem três sétimos aqui, que bate o gabarito letra C. Show de bola, rapaziada. Então, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, tá? Peço que você deixe o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado assim que o Matemática ativer o novo conteúdo, beleza? Então, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.